A hora é de festa na Bélgica após a vitória no jogo de terça-feira contra os Estados Unidos nos oitavos de final do Mundial de Futebol. Com o resultado de duas bolas a uma, os chamados de Aves Vermelhos obtiveram o passaporte para os quartos de final onde vão enfrentar a Argentina. Viva a Bélgica, somos os melhores e vamos ganhar. Para já esperamos ir até às meias finais e talvez mesmo à final. De qualquer forma, hoje somos os campeões. A Bélgica põe assim fim ao sonho americano que fez com que o futebol batesse todos os recordes da audiência da televisão norte-americana quando Washington ambiciona organizar o Mundial de 2026. Do outro lado do Atlântico, a hora é de decepção para os apoiantes, entre os quais o próprio presidente Obama, que acreditaram até ao último momento na possibilidade de chegar mais longe no Mundial. Estou triste. Desapontado sim, não é justo. Um pouco desapontado e um pouco triste. Isto é suor e não lágrimas, mas estou um pouco triste. O correspondente da Euronews em Washington remata. A Bélgica foi a última paragem nesta magnífica viagem da equipa dos Estados Unidos ao Brasil. A festa acabou, mas não o entusiasmo pelo futebol. Stefan Grobe, Euronews, Washington.